Eu acho um absurdo um brasileiro pagar 34% de imposto sobre os remédios. Portanto, eu quero avisar ao povo do meu estado, ao povo do Brasil, que eu assinei a PEC pedindo para que o governo tire esses 34% de imposto porque a população não aguenta mais pagar o preço que está pagando o remédio. Por exemplo, um remédio que custa R$ 100, R$ 34 é imposto e nós não podemos aceitar isso. Existe o governo tirando impostos da linha branca, mas eu quero dizer que o mais importante seria o remédio porque grande parte da nossa população não consegue comprar remédio, fica doente por não ter condição de comprar o remédio. Portanto, assim, quero dizer que toda a população paga 34%. Por que não nós tirarmos esses impostos e dar esse desconto para essas pessoas que tanto precisam?